Não foi tu que colocasse Ferragüela em minha garrafinha? Fosse tu que levasse Laércio até Rajane e não Heloína Pessoíta? Era o mínimo que tu merecia, Shai. Tu me fez passar de boba, me fez ficar penando pra criar asinha de brabuleta. Taira! Taira! Olha esse teu fotógrafo, tu vai ver só! É tudo meu! Era tudo seu, Josileia. Era, não é mais. Porque você tinha mania de assinar todos aqueles documentos sem ler. E um dos documentos era uma procuração me dando plenos direitos. Tudo que tava no seu nome, agora tá no meu nome. E o seu castigo, Josileia, vai ser assistir a sua curica mais fiel brilhando no seu lugar. Porque nem o seu nome, Shai-Yenne, você pode usar mais, viu? É meu, eu que inventei. Você tá aqui ó, na minha mão. Uns altos, nos altos... Uns altos, nos altos! Eu não fico se... TemAgora de Kagura aí. Vamos lá.